Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano cão. Esquece, estourado. Logo de xingar. Mamma mia, com certeza. Granada, eu escolho você. Granada. Flash. Fire in the hole. Ganhamos. Ganhamos. Fê. Granada, eu escolho você. Granada. Flash. Flash. Fé. 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 A bomba está na B Sim senhor Cuidado com o Flash Ganhamos Cuidado com o Flash Flash Fire in the hole O que foi esse Tic-tac, tic-tac Fumaça neles Isso Tá bom, já sei Granada, eu escolho você Ganhamos Granada, eu escolho você Granada, fire in the hole Man, esse cara é maluco O cara pega na da ponte e se joga Fumaça neles Isso não foi esse, hein A bomba está na B Ganhamos Beijo, me liga Salve meus queridos Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição A gente na USP, a 3 na 4, a 3 na 4 A USP defende muito a distância que ela está Granada Granada Todos para o BMA Flash Rapaziada, adianta o cavalo Flash 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 Se você está dizendo Claro que ganhamos Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato ConexosRost Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adiciono meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição 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 Para o bom bebê! Meu Deus! O inimigo está aqui! Preparem-se! É... Lagoa, propão. Lagoa, lagoa. Ah, vai para teu tio, mané. Não, mas ele está lagando mesmo. Trezentinho. É melhor que nem mesmo. Lagoa total. Que isso? Para. Para. Flash! Ah, mas tem um cara nada a ver. Todos para o bom bebê! Ah, ele está trolando, hein, malucão. Não, você não perde a cabeça! Isso aqui, cara? É doido! Não, eu sei. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu devia ter puxado esse boy do cara, caguei no pau agora né, é o pato mandado. Flash! Todos para o BB! Granada! Claro que ganhamos! Mano, não é possível que eu vá morrer lagada. Fiquem todos calmos! Smoking grenades! Flash! Que bizarro, cara! Corre! Todos para o BB! Não, 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 não! Fire in the hole! Para aqui! Help me, please! Help me, please! Olha isso, cara! Flash! Não faz sentido, cara! Na moral! Fire in the hole! Face sight! Fumaça neles! Flash grenade! Bomba na área B Fumaça! Cuidado com o Flash! Granada! Eu escolho você! Uhul! Ganhamos! Beijo, Mili! Atapimbas! Salve, Manny! Salve, Manny! Onde eu compro a Lodjody? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas! Podem copiar, mas original só existe um. Uhul! Tchau! 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 Tchau, tchau!